Olá, estamos aqui mais uma vez no canal G-Post TV, com a presença muito importante do companheiro, camarada Valério Arcari, da Rede de T-C-P-Sol, um histórico militante trotskista, que vem aqui para conversar com a gente sobre a atualidade da luta pelo socialismo, em que, ou seja, a partir de quais ideias de trotsk podemos enfrentar as grandes questões que estão colocadas, tanto de estratégia e de tática, do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras, em geral no mundo, e em especial aqui no Brasil. Valério Arcari é professor aposentado do Instituto Federal de São Paulo e um militante trotskista de velha guarda, da velha guarda, de longa data. Eu me lembro, Valério, de você, uma das primeiras vezes que eu vim de uma outra tradição, fui do PCB, depois fui prestista, e eu me lembro de você, uma coisa que me empolgou muito, aqui em Fortaleza, devido a seco, acho que era 83, 84, havia muitos saques, as pessoas famintas, e saqueavam e iam se alojar, o Dom Aluísio Lachari aqui abriu as portas da catedral para alojar as pessoas famintas que realizavam o saque, e houve um saque em São Paulo. E eu me lembro que o jornal, acho que era Globo, entrevistou duas pessoas representando duas organizações que estariam por detrás, eram perigosos. Um foi o João Amazonas e o outro foi você, acho que você se lembra disso, você estava lá, Valério Arcari, sede da Convergência Socialista, e o que me marcou muito, que você estava lá de macacão, sabe, que naquele tempo da gente usava, né, esse cara é o dirigente mesmo dessa organização que está comandando, né. O João Amazonas ficou meio assim, por lá, por lá, mas você disse assim, o povo tem direito, o povo está com fome, o povo tem que se alimentar, e você aproveitou, quando você foi falar da ditadura militar, da luta pela democracia, aí os caras cortavam. Mas é isso, Valério, depois de tanto tempo, estamos de novo aqui na mesma trincheira, e eu gostaria que você fizesse uma exposição, né, da importância, né, desses 80 anos do assassinato de Trotsky, né, pelo stalinismo, a mano do Stalin, né, que tentou sufocar as suas ideias, que eram a continuidade das ideias da Revolução de Outubro, a continuidade da tradição de Marx e Engels, o movimento operário revolucionário, e o que é que ele nos tem a dizer hoje nessa conjuntura, quer dizer, a partir de Trotsky. Podemos dizer que o seu pensamento tem validade hoje, né, validade, não é validade dogmática, né, mas a partir dele nós podemos traçar coordenadas, perspectivas, para a nossa intervenção no movimento social, na luta de classes? Muito bem. Bom, é uma satisfação estar com vocês, poder participar desta nossa conversa. Eu vou apresentar cinco temas para abrir esta reflexão sobre a atualidade de Trotsky na virada que estamos vivendo, dramática, para a terceira década do século XXI. Bom, o primeiro tema. Qual é o legado de Trotsky? Observem, o que nós assistimos como... Se nós observarmos em perspectiva histórica, nós temos já 150 anos de luta do moderno movimento social dos trabalhadores pelo socialismo. e, portanto, nós já temos condições de compreender que o desafio histórico de superar o capitalismo é uma longa marcha. Nenhuma transição histórica foi simples. A transição do feudalismo para o capitalismo não ocorreu num só país, ocorreu à escala do continente europeu, e ela consumiu séculos e séculos de luta da burguesia contra o Estado aristocrático, contra o Estado feudal, contra o Estado que preservava os fundamentos do poder, da nobreza sobre a sociedade. A burguesia surge como uma classe média dos interstícios das relações sociais feudais entre o domínio da fidalguia e a imensa maioria da massa popular, que era uma massa camponesa. E nós temos embriões de relações capitalistas desde as cruzadas, quando a burguesia nas cidades, no início fundamentalmente através do controle do comércio, conseguia a acumulação primitiva de capital, a acumulação primitiva capitalista. E observem, entre o século XI e o final do século XVIII, nós temos um intervalo longo de uma transição que teve elementos evolutivos e teve rupturas revolucionárias, teve elementos endógenos e teve elementos exógenos. E imaginar que a transição do capitalismo para o socialismo seria menos difícil do que foi a transição do feudalismo para o capitalismo seria ingênuo, porque observemos a originalidade da transição socialista, que é a primeira vez na história na qual uma classe que é economicamente explorada, socialmente oprimida, politicamente dominada, se levanta para erradicar todo o sistema de exploração e opressão. E, portanto, seria previsível compreender que essa luta encontraria obstáculos imensos, completamente diferentes, se nós fazermos a comparação histórica, da luta da burguesia contra a nobreza. Ou seja, a burguesia teve o tempo histórico de se transformar de classe média em uma classe também dominante. E, durante séculos, conviveram duas classes dominantes numa solução híbrida, que variou de país para país, em que a aristocracia se aburguesava e a burguesia se aristocratizava. Então, a primeira observação que eu quero vos fazer é que 150 anos, portanto, em perspectiva histórica, não são um intervalo tão longo. Era previsível que a luta pelo socialismo encontraria obstáculos gigantescos. É nesse contexto que nós temos que tentar balizar, calibrar o lugar de Leon Trotsky. O que representa Leon Trotsky? Leon Trotsky é a expressão mais importante. Nós, evidentemente, não fazemos culto à personalidade de ninguém. A Revolução Russa foi feita por dezenas de milhares de militantes, pequenos lenins, pequenos trotskis, que estavam em centenas de grandes fábricas, na verdade, em alguns milhares de cidades e que se organizavam no Partido Bolchevique, que tinha à sua frente várias lideranças. Alexandra Kolontai, uma grande oradora, Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, o arquiteto do Partido, Leon Trotsky, o grande pensador das lições da Revolução de 1905, mas também Leon Kamenev, Grigori Zinoviev, Nikolai Bukharin. Ou seja, a geração que esteve à frente da Revolução Russa era uma geração de mulheres e homens com talentos excepcionais, que aproveitaram uma oportunidade histórica. E o desfecho do processo com a degeneração do Estado Soviético é também a expressão da dialética da história, porque se a Revolução triunfou no mais arcaico, mais atrasado, em grande medida, o mais anacrônico Estado Europeu, o mais asiático dos Estados Europeus, com um regime absolutista insustentável depois da derrota da Primeira Guerra Mundial, não era o Império dos Ares a sociedade que estava mais madura para iniciar uma transição ao socialismo. Ou seja, em grande medida, a vingança da história foi que o atraso econômico, a pobreza, a miséria, o analfabetismo, enfim, até culturalmente a Rússia era em grande medida retardatária, era previsível que o isolamento da Revolução Russa teria que ter consequências sociais profundas e a mais poderosa foi que surge um gigantesco aparelho de Estado, uma casta de funcionários públicos, de alguns milhões de homens e mulheres, que vão se apropriar do próprio Partido Bolchevique, uma das organizações, se não a mais revolucionária do século XX, mas que ficou completamente vulnerável diante das pressões objetivas, verdadeiramente catastróficas, ao final da Guerra Mundial e ao final da Guerra Civil, que conduziram à degeneração do Estado e, finalmente, à imposição de uma ditadura burocrática de partido único que obedecia essencialmente à preservação dos privilégios desta casta burocrática. E o que representa Leon Trotsky é a continuidade da luta marxista pelo socialismo, uma luta que se inicia dentro de fronteiras nacionais, mas não pode triunfar contra o imperialismo, a não ser na escala internacional. E, portanto, o principal legado de Leon Trotsky para as novas gerações é que você pode lutar pelo socialismo empunhando uma bandeira sem manchas, uma bandeira que está intacta, porque é uma bandeira, a da luta pela Quarta Internacional, é uma bandeira que oferece uma explicação para os dois problemas teóricos mais complexos colocados pela luta de classes no século XX, que são, por um lado, a degeneração do Estado Soviético e, como vimos, é um padrão histórico, porque depois vimos também a burocratização do Estado chinês, do Estado vietnamita, do Estado coreano e, em alguma medida, do próprio Estado cubano e formas, digamos, diretamente aberrantes, como na Coreia do Norte. E o que Leon Trotsky representa, portanto, é a continuidade da luta internacionalista. A perspectiva é que a derrota do imperialismo se decide essencialmente na escala internacional e que a revolução deve se internacionalizar, deve se desenvolver em permanência, porque não é possível a construção do socialismo como um modo de produção superior ao capitalismo dentro de fronteiras nacionais. E, portanto, a reivindicação que fazemos de Leon Trotsky não há nenhum culto à personalidade, o respeito que a vida e a obra de Leon Trotsky nos inspira resulta da coerência, da integridade de um combate militante pela causa mais elevada do nosso tempo, que é a luta contra o capitalismo. Mas isso não pode nos levar a considerar que ser marxista revolucionário no século XXI é defender incondicionalmente a letra de tudo que Leon Trotsky produziu. O que é fundamental é nós resgatarmos qual é o método que permitiu a ele chegar às conclusões. Nós não seríamos dignos da obra de Leon Trotsky se transformássemos o marxismo numa doutrina dogmática. E, portanto, na sequência, os próximos quatro temas que eu vou desenvolver são uma problematização crítica, que é o dever de todos os marxistas revolucionários. Nós não seríamos marxistas se nós não tivéssemos dispostos a estudar na obra de Marx o que foi confirmado e não foi confirmado pela história, na obra de Lenin que foi confirmado e não foi confirmado, o mesmo para Trotsky, para Rosa Luxemburgo, para António Gramsci, para George Lucas, enfim, para todos os marxistas revolucionários, o nosso olhar, não porque queremos diminuir o significado do legado deles, mas porque nós temos o privilégio de podermos nos elevar sobre os seus ombros e aprender com o desenvolvimento da história desde 1940, 80 anos, quando ele foi assassinado. Estuposto, então, agora eu vou entrar em quatro temas que eu creio que são instigantes. Bom, o primeiro é a atualização da teoria da Revolução Permanente. Fundamentalmente, os enunciados da teoria da Revolução Permanente são os seguintes. A primeira, inspirada pela teoria do desenvolvimento desigual e combinado, Leontrotz observou que a Rússia, mas não só a Rússia, todos os países que chegaram retardatários ao processo de urbanização e industrialização, são sociedades que são amálgamas, são híbridos históricos, nas quais o que existe de mais moderno está inserido quase como um enclave dentro de relações sociais retrógradas. Mas os países retardatários não têm que repetir todo o mesmo processo linear de desenvolvimento daquelas nações que foram pioneiras na transição para o capitalismo. E, portanto, a história abre a oportunidade, as chamadas vantagens do atraso, para o solto histórico. E, portanto, a primeira lei da teoria da Revolução Permanente é a premissa de que, na época do apogeu do capitalismo, à escala internacional, mesmo aquelas nações retardatárias que têm uma inserção na periferia ou na semiperiferia do capitalismo, podem dar o salto histórico. E ele concluía que essa dinâmica da pressão das tarefas que ficaram atrasadas, a pressão da necessidade histórica é tão poderosa que ela impulsiona o fenômeno do substitucionismo social. E, portanto, não há uma equivalência direta entre tarefas democráticas, nacionais, agrárias, como a luta contra regimes ditatoriais, a luta pela democracia, a luta pela reforma agrária, a luta pela independência nacional, a luta pela plena cidadania das mulheres, a luta pela igualdade política civil dos negros, a luta contra a opressão homofóbica. Enfim, todas as lutas democráticas pela pressão da necessidade histórica, existe o fenômeno do substitucionismo social e, diante da natureza da época, cabe à classe trabalhadora e aos oprimidos, às mulheres, aos negros, à juventude, às populações originárias e indígenas, cabe aos oprimidos e aos trabalhadores assumirem o programa democrático, mas, ao lutarem contra ditaduras, ao lutarem contra a opressão nacional, ao lutarem pela terra, ao lutarem pelo direito ao trabalho, ao lutarem contra o machismo, contra o patriarcado, contra o racismo, contra a homofobia, o processo revolucionário não pode ser interrompido, ele deve ser ininterrupto e, portanto, a mobilização deve se desenvolver em permanência para a conquista de um governo dos trabalhadores, um governo de esquerda que rompa com o capitalismo, portanto, um governo revolucionário dos trabalhadores. Este é o primeiro enunciado. O segundo enunciado, a segunda lei da teoria da revolução permanente é que todo o processo de luta pela transformação da sociedade se inicia dentro de fronteiras nacionais, mas se decide na arena internacional, porque a burguesia em cada país é uma refração da ordem imperialista internacional e, na época em que nós vivemos, toda contra-revolução é capitalista e, portanto, toda revolução precisa e deve ser internacional e anticapitalista, ou seja, tem que se estender à escala internacional e, ainda que, evidentemente, não há revolução simultânea à escala internacional, a tarefa número um, a tarefa fundamental de um governo dos trabalhadores conquista o poder é ser um ponto de apoio para a extensão internacional da revolução, porque a sua melhor defesa é a extensão da revolução. E, portanto, tentar ganhar tempo e congelar a revolução dentro de fronteiras nacionais é cavar a sua própria sepultura. É o contrário do que parece. Não há transição ao socialismo dentro de fronteiras nacionais. E a terceira formulação, a terceira lei da teoria da revolução permanente é que as próprias transformações anticapitalistas têm que se desenvolver em permanência, ou seja, dentro de cada país, cumprindo as tarefas democráticas, elas são indivisíveis das tarefas socialistas, porque a luta pelo socialismo não é a luta só pela estatização da propriedade, não é a luta só pelo planejamento econômico, não é a luta só pelo monopólio do comércio exterior, é uma luta para que os trabalhadores assumam diretamente, junto com os oprimidos, com as mulheres, com os negros, com a juventude, com os camponeses, a gestão do Estado e a participação política têm que ser estendidas de tal maneira que a política não seja simplesmente uma transferência por representação do exercício do poder para lideranças. Ao contrário, as massas têm que ser consultadas permanentemente e, portanto, a transição ao socialismo tem que ser uma ampliação dos direitos democráticos das massas, não os direitos democráticos de toda a sociedade. Não pode haver democracia para as ex-classes proprietárias, mas para as massas populares tem que haver muito mais democracia, muito mais liberdades, muito mais participação e muito mais decisão. E, portanto, também a transição ao socialismo exige uma mobilização ininterrupta depois da conquista do poder. Muito bem, esta é a formulação original da teoria da Revolução Permanente. Ela é construída a partir da derrota de 1905, depois é desenvolvida em 1927. Aqueles que se interessam podem encontrar no livro Balanças e Perspectivas, ou no livro 1905, ou no livro A Revolução Permanente, o desenvolvimento destas ideias. A questão é que a luta de classes depois do final da Segunda Guerra Mundial teve um desenvolvimento atípico. A previsão marxista é que os trabalhadores dos países centrais, os trabalhadores, o proletariado dos países imperialistas, portanto da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, e do Japão, ou seja, do que nós chamamos de tríade, que assumiu a liderança do sistema internacional dos Estados depois do final da Segunda Guerra Mundial. A formulação original marxista é que caberia a eles a tarefa fundamental de enfrentar o imperialismo dentro das suas próprias fronteiras. Mas o desenvolvimento da história levou a que se deslocasse para os países periféricos, para os países coloniais e semicoloniais, os centros das lutas de classe internacional. E, depois da Segunda Guerra Mundial, os processos revolucionários mais profundos se desenvolveram em China, no Vietnam, na Coreia, em Cuba, em alguma medida, na Yugoslávia e na Albânia, nos Balcãs, que era uma região também retardatária dentro da Europa Ocidental. E, nesses processos, a classe trabalhadora urbana, os trabalhadores assalariados, entre eles, a classe operária industrial, não foram os principais protagonistas. A Revolução Chinesa foi, seguramente, a maior revolução camponesa da história. Não foi diferente no Vietnã ou na Coreia? A Revolução Cubana é uma revolução popular, essencialmente, uma mobilização de tipo popular, ou seja, um levante insurrecional de uma guerrilha que se apoiava nas massas agrárias com a população das grandes cidades contra a ditadura de Batista. Então, nós temos aqui aquilo que Trotsky chegou a considerar como uma excepcionalidade se transformou num padrão depois do final da Segunda Guerra Mundial. Não foi a classe trabalhadora urbana. E, tampouco, foram organizações marxistas revolucionárias. Ou seja, Fidel não era marxista antes, quando combatia Batista. Fidel era um democrata radical, um republicano, certamente um homem inspirado por ideias igualitaristas, mas não era um marxista. Era o filho de uma das famílias oligárquicas mais poderosas de Santiago do Chile e compartilhava um programa democrático. Depois se transforma num homem de esquerda, se radicaliza, abraça o marxismo. O mesmo nós podemos falar da direção chinesa. A direção chinesa era educada no marxismo, mas o Partido Comunista da China era fundamentalmente um exército. Era um apêndice do exército, não o contrário. Era a direção do exército que assumia a liderança do Partido Comunista da China. Nós não temos, portanto, a confirmação de dois pilares fundamentais da elaboração da teoria da revolução permanente em Trotsky, que era que o sujeito social da luta contra o capitalismo seria o proletariado urbano e que o sujeito político da luta anticapitalista seriam direções, seriam partidos socialistas, partidos operários socialistas, partidos marxistas, internacionalistas. Isto anula a teoria da revolução permanente, não, mas exige uma atualização. O segundo ponto de atualização que eu quero chamar a vossa atenção é para o tema um tema central no programa de transição. Trotsky deixa como uma das suas últimas obras o programa de transição, que é um ensaio sobre o método para elaborar um programa revolucionário. E o programa de transição está apoiado numa premissa que nós vivemos na época da Revolução Socialista Mundial, ou seja, que o capitalismo atingiu o seu apogeu de história. mas Trotsky fez um ensaio muito curto e, nesse ensaio, ele fez uma formulação que produziu imensa polêmica e em controvérsias insolúveis, porque ele identificou a caracterização da época do apogeu do capitalismo na sua forma imperialista como o esgotamento do desenvolvimento das forças produtivas. Ou seja, Trotsky foi procurar inspiração na obra de Marx, no famoso prefácio à crítica da economia política do final dos anos 50, que é um dos estudos preliminares à produção do primeiro livro do Capital, e deixou inscrito, deixou cunhado no programa de transição a fórmula de que vivemos numa época em que as forças produtivas não mais se podem desenvolver. E, portanto, isto favorece a uma interpretação catastrofista do marxismo. Veja, num certo sentido, num grau de abstração muito elevado, o marxismo faz uma análise de que o capitalismo conduz a civilização, conduz a humanidade para uma imensa catástrofe. Ou seja, que a irracionalidade do processo de acumulação do capital, ou seja, a dinâmica incontrolável do capital de buscar sempre a máxima valorização, é uma permanente ameaça à natureza e à própria humanidade. Mas Trotsky não desenvolveu este tema, não teve também muito tempo para o fazer, foi assassinado em agosto de 1940, e os trotskistas do pós-guerra, que eram todos muito jovens, assumiram a interpretação do método do programa de transição como a interpretação da letra do programa de transição. Isso levou a muitos prognósticos e a muitas apostas naquilo que nós podemos chamar a teoria do desmoronamento iminente do capitalismo, ou a teoria da iminência da revolução. Se o capitalismo não desenvolve mais as forças produtivas, chegou um momento da sua crise final. Muito bem, hoje, com perspectiva histórica, 80 anos depois do assassinato de Trotsky, nós sabemos que isto não é sequer razoável. Como assim? O capitalismo não desenvolve forças produtivas. Nós estamos hoje na época da inteligência artificial, nós temos a internet, é evidente que houve o desenvolvimento da energia nuclear, houve um enorme desenvolvimento científico e tecnológico, a produtividade do trabalho, deu saltos qualitativos ao longo dos últimos 80 anos e seria não só uma miopia diante da realidade, seria absurdo interpretar esta fórmula na rigidez da letra. Precisa entender o método e no método que Trotsky estava dizendo é que uma civilização, modo de produção, quando atinge o seu apogeu inicia sua decadência e a partir do início desta fase decadente, dialeticamente, as forças destrutivas passam a ter um peso maior do que as forças produtivas. Então, o capitalismo desenvolve energia nuclear, mas transforma a produção de energia através da fusão do átomo em impulso para a indústria bélica e ainda nós temos milhares e milhares de ogivas nucleares que pesam sobre as nossas cabeças como ultimátum de um possível armagedom que seria evidentemente um desenlace dramático. O capitalismo desenvolve inteligência artificial e condena centenas e centenas de milhões de pessoas ao desemprego, ao desamparo, ao abandono e evidentemente isso deixa uma crise social crônica em aberto e incontáveis outros exemplos poderiam ser citados para demonstrar como as forças produtivas ou o desenvolvimento da ciência e da técnica se transformam em forças destrutivas porque ameaçam à natureza. Estamos diante de uma crise ambiental incontornável que coloca o futuro da humanidade em uma ou duas gerações em suspenso e isso é a expressão da crise estrutural do capitalismo. mas crise estrutural do capitalismo não significa abraçar a perspectiva de que as condições objetivas que estão maduras e como na letra do programa de transição Trotsky escreveu e começam a apodrecer deste parâmetro desta premissa correta não se conclui que o capitalismo tem morte natural não há morte natural ou seja o capitalismo ele precisa ser política e socialmente derrotado por uma força social que tem que se elevar acima das suas condições de explorada economicamente oprimido socialmente politicamente dominada ou seja a classe trabalhadora tem que se transformar em classe dominante num processo de auto-organização consciente que depende da sua vontade e o atraso histórico da classe trabalhadora em ganhar confiança em si próprio permite que os limites do capitalismo se expandam ou seja não há limites históricos que são barreiras rígidas intransponíveis para o capitalismo o capitalismo pode ganhar tempo e o que decide essa expansão ou ao contrário esta contração do tempo histórico do capitalismo a luta de classe e queria colocar agora o o terceiro elemento o tema o tema da crise de direção do programa de transição é feito enunciado do que a crise da vida civilizada a crise da humanidade se resume na nossa época a crise de direção do proletariado o que é um postulado marxista de grande atualidade Trotsky não fez se não desenvolver neste tema como boa parte da sua obra o legado que via das gerações anteriores mas foi muito mal interpretado por boa parte do trotskismo do pós-guerra que abraçou esta interpretação da crise de direção nós vamos encontrar uma formulação dela já em marx no balanço da comuna de paris os impasses da comuna de paris no famoso a guerra civil em france marx não não deixa de estabelecer fazer a crítica as duas correntes que foram majoritárias na direção da comuna de paris tanto a corrente cooperativista do prudonismo como a corrente blanquista o insurrecionalismo blanquista o maximalismo blanquista mas lenin ao fazer o balanço dos partidos da segunda internacional quando se uniram na deflagração da primeira guerra mundial as suas burguesias nacionais quando os socialistas franceses apoiaram a burguesia francesa e apoiaram o crédito de guerra quando os socialistas alemães apoiaram a burguesia alemã e apoiaram seus créditos de guerra lenin escreve um ensaio clássico no qual ele enuncia o tema da crise de direção trots que não fez se não desenvolveu mas foi muito bom interpretado no pós-guerra e boa parte do trotskismo tendeu a transformar esta formulação em uma doutrina perigosa que é uma doutrina de quase uma teoria da conspiração é uma teoria que reduz os conflitos dentro da classe trabalhadora a operação de aparelhos traidores evidentemente existem aparelhos dentro da classe trabalhadora que representam interesses de camadas mais privilegiadas e sobretudo pressões sociais hostiles pressões sociais da burguesia pressões de ascensão social das camadas médias mas nós temos que com equilíbrio ponderar que incidem muitos fatores neste processo da crise de direção a primeira ponderação que nós temos que fazer é que é um processo de experiência prática para os trabalhadores ganharem confiança em si próprios e portanto ser trotskista é ser um patriota da classe trabalhadora em particular da classe operária mas o nosso obreirismo saudável não pode se transformar numa doutrina messiânica a idealização do proletariado como seja uma classe que está sempre a todo e qualquer momento pronta madura e disposta para enfrentar a classe dominante como se fosse o momento da batalha final é uma projeção imprópria seria implausível e portanto o tema o impasse da luta pelo socialismo ele repousa na imaturidade objetiva e subjetiva da classe trabalhadora e não somente na ação de aparelhos que dominam a classe trabalhadora e expressam as pressões do estado burguês e protegem o estado burguês do impulso revolucionário espontâneo da classe trabalhadora o objetivismo é uma deformação do marxismo o objetivismo é uma lente que impede o marxismo revolucionário de compreender a dialética do processo de amadurecimento da classe trabalhadora que tem uma dimensão um grau de abstração é objetivo e tem uma outra dimensão que é subjetiva do ponto de vista objetivo é necessário que a classe trabalhadora se constitua e isso não se faz simplesmente com a primeira geração de proletários urbanizados em sociedades agrárias sociedades que nos últimos 30 ou 40 anos pela primeira vez a classe trabalhadora urbana se constitui é previsível que seja necessário um tempo histórico de amadurecimento entre outras razões porque em muitos países a primeira geração proletária ao vir para as cidades vive melhor do que a geração agrária anterior dos seus pais e portanto a experiência prática de melhorar de vida tende a favorecer a influência de ideias de correntes moderadas reformistas que defendem que a regulação do capitalismo é possível e como está na experiência prática dos trabalhadores de primeira geração que ao chegarem nas cidades as suas vidas melhoraram em comparação com a vida de seus pais é plausível e é razoável nós compreendermos que entre os trabalhadores há uma etapa que pode ser mais ou menos longa de aprendizado sindical e parlamentar para compreender os limites do reformismo e passando ao próximo dos dois temas para não fazer esta intervenção ir além dos limites razoáveis de uma hora o terceiro tema que eu queria tocar para vocês é o tema das lições que do legado de Trotsky para o momento que nós vivemos hoje no Brasil Trotsky elaborou como vocês sabem desenvolveu foi o primeiro formulador da tese sobre a tática da frente unicooperária no terceiro congresso da terceira internacional da Comiterno e depois a partir de 27 28 29 desenvolveu numa série de ensaios reunidos num livro chamado Revolução e Contra-Revolução na Alemanha a tática da frente única operária ou frente única de esquerda nós podemos usar os dois termos se compreendermos que frente única de esquerda quer dizer nos referimos estamos denominando os partidos de trabalhadores independentes da burguesia além do dogmatismo teórico às vezes dentro do movimento nós temos problemas de dogmatismo de vocabulário tem truscos que são tão sectários que nem sabem que são sectários e são obcecados pelas palavras isto tem grande importância porque no Brasil a experiência de 13 anos dos governos do PT abriu o caminho para que a burguesia se lançasse numa terrível ofensiva através de um golpe parlamentar jurídico contra o governo Dilma Rousseff assumisse o poder com o governo Temer e iniciasse um conjunto de contrarreformas que passaram pela lei de terceirizações pela lei do teto de gastos e culminaram dramaticamente com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 e nós estamos portanto diante de um governo de extrema direita que tem à sua frente uma ala neofascista e portanto a tática da frente única de esquerda tem enorme importância o que eu quero chamar a atenção é que a tática da frente única de esquerda não foi construída simplesmente em polêmica contra a tática da frente popular ou a frente de colaboração de classe ou como se diz agora no Brasil a frente ampla são todos sinônimos a tática da frente única de esquerda foi construída contra a tática da ofensiva permanente porque em 21 existia uma ala na terceira internacional que defendia a ofensiva permanente ela era liderada por Belakun o honga mas não era somente Belakun uma parte da direção russa apoiava a tática da ofensiva permanente e a tática da ofensiva permanente ela renuncia à tarefa central da luta contra o fascismo que é a luta pela consciência das massas ou seja a luta pela corrente revolucionária a luta da corrente revolucionária para se transformar em corrente majoritária não é possível a corrente revolucionária se transformar em corrente majoritária se diante de um inimigo como é o neofascismo bolsonarista como é o governo de extrema direita o governo não é fascista mas a ala bolsonarista é neofascista na nossa opinião não é possível derrotá-lo se não existir uma frente única dos partidos operários no caso do Brasil evidentemente tem que ser uma frente com a direção do PT e do PCdoB isso não é possível sem uma negociação com a direção do PT e do PCdoB porque nós não vamos convencer e estimular e entusiasmar e motivar e galvanizar os setores mais amplos da vanguarda brasileira que ainda tem referência no PT em geral e no Lula em particular porque são a corrente majoritária se nós não procurarmos um acordo com os seus dirigentes porque a unidade para o lutar só é possível se a direção das organizações majoritárias estiverem de acordo com a construção da frente única isto é o contrário da frente única pela base que é um mascaramento da tática da ofensiva permanente porque chamar a luta os trabalhadores falando em frente única mas sem aceitar a negociação com as direções majoritárias no caso do Brasil do PT e da CUT e do MST sem acordo não há como derrotar o neofascismo porque as massas não sentirão confiança em si próprias porque não vem nos revolucionários o ponto de apoio suficiente para iniciar uma batalha tão difícil e eu vejo preocupado que uma parte importante das correntes revolucionárias brasileiras abraçaram uma tática super revolucionária que é a ofensiva permanente por isso nós passamos o ano passado inteiro ouvido chamados a greve geral a greve geral permanente a greve geral para o próximo mês como se não existissem obstáculos evidentemente há obstáculos nas direções reformistas e o obstáculo fundamental é que os governadores do PT estão colaborando com a preservação dos regimes fazendo negociações na Câmara com o Rodrigo Maia e no Supremo enquanto o próprio Supremo e o Maia fazem negociações com o Bolsonaro e portanto quando os governadores do PT se adaptam a Maia se adaptam ao Maia que por sua vez se adapta a Bolsonaro e portanto se unem a uma cadeia que protege o regime e preserva a estabilidade do governo e portanto não é possível avançar na luta pela frente única sem exigir da direção do PT que rompa com seus governadores mas isso não diminui o significado da frente única de esquerda e por último queria tratar o tema do internacionalismo o que é ser internacionalista no século XXI há muitos tipos de internacionalismo há um internacionalismo humanitário a Cruz Vermelha faz uma atividade internacionalista os Médicos Sem Fronteiras fazem uma atividade internacionalista a Anistia Internacional faz uma atividade internacionalista a Caritas Católica é provavelmente a organização que faz mais atividade internacionalista e são bons e é progressivo nós apoiamos a atividade do Greenpeace e da Caritas e da Anistia Internacional mas nosso internacionalismo não é esse há um outro tipo de internacionalismo na esquerda que confunde internacionalismo com campismo porque confunde qual é a prioridade veja no mundo há permanentemente uma luta de classes e uma luta entre estados mas para os marxistas a luta de classes é a que deve ter primazia nós não negamos que há conflitos importantíssimos no mundo que são a luta entre estados nós reconhecemos a legitimidade de todas as lutas nacionais nós apoiamos Porto Rico contra Washington Porto Rico conheceu há poucos anos mobilizações democráticas monumentais pela sua emancipação da condição de protetorado norte-americano ou nós apoiamos a luta de todos os países periféricos contra o domínio imperialista e portanto apoiamos a reivindicação que a Argentina tem sobre as Malvinas e apoiamos a reivindicação que o Marrocos tem contra Ceuta e Melília que são enclaves do Estado Espanhol dentro do Marrocos todas as lutas dos países periféricos nós apoiamos a luta da Argentina pela emancipação do Estado argentino das cobranças dos credores internacionais sobre a sua dívida externa e portanto apoiamos o governo da Argentina quando ele luta contra os credores mas a luta entre os Estados Unidos e evidentemente apoiamos a luta de Cuba contra os Estados Unidos evidentemente apoiamos a luta de Cuba contra os Estados Unidos porque é uma luta democrática e em primeiríssimo lugar apoiamos a luta da Venezuela contra os Estados Unidos porque a iminência do golpe esteve colocada mais de uma vez nos últimos anos na Venezuela mas este apoio a luta de alguns Estados contra os outros não nos fazem concluir que a luta internacional dos trabalhadores deve ser um movimento associado subordinado à luta de Estados nacionais isso é campismo não é internacionalismo socialista é um tipo de internacionalista internacionalismo campistas o que dizem os campistas os campistas dizem o mundo está dividido em campos existe o campo dos Estados Unidos que é o inimigo principal existem o campo socialista neste momento os campistas são tão campistas que são até o que nós podemos chamar filoslavistas ou seja fantasiam que Vladimir Putin à frente do governo da Rússia pode ser um ponto de apoio na luta contra Donald Trump e isso evidentemente não é o internacionalismo socialista o que é o internacionalismo marxista o internacionalismo revolucionário é aquele que diz que o conflito fundamental no mundo é o conflito entre classes é o conflito capital trabalho e portanto a bússola marxista é apoiar a luta dos trabalhadores esta é a nossa bússola o nosso critério quando os trabalhadores se colocam em movimento em defesa de si mesmos aí bate o coração do marxismo contemporâneo e evidentemente em grande medida os trotskistas foram entre as correntes da esquerda mundial aquela que assumiu de maneira mais consistente mais coerente mais longeva também apesar da sua dramática dispersão a defesa da bandeira do internacionalismo quando ela foi colocada nas suas mãos nós compreendemos no Brasil os militantes da resistência dentro do PSOL a tradição marxista revolucionária que eu penso que é a mais animadora nós compreendemos que a dispersão enorme das forças revolucionárias fazem com que não exista uma quarta internacional no século XXI mas existe um movimento trotskista que pode ser o embrião da construção de uma internacional revolucionária que não vai ser feita somente com trotskistas há muitas correntes revolucionárias que não vêm somente da nossa tradição nós não estamos entre aqueles que pensamos que somos os únicos revolucionários vejam sobre isto há três critérios possíveis há um critério que é considerar revolucionárias todas as correntes que se auto-apresentam se auto-proclamam se auto-definem como revolucionárias há um segundo critério que é dramaticamente mais restrito que é considerar que só são revolucionárias aquelas organizações e partidos e correntes que concordam com as ideias que nós concordamos portanto isto é uma interpretação muito sectária do que significaria as fronteiras do revolucionarismo eu penso que o mais prudente é utilizar um critério intermediário e um critério intermediário é admitir que apesar de todas as suas limitações porque todas as correntes revolucionárias contemporâneas têm graves limitações apesar das suas limitações são revolucionárias todas aquelas correntes que nos momentos fundamentais assumiram posições precipistas isso não significa correntes que não cometeram erros não há correntes infalíveis não há líderes infalíveis mas as correntes que nos momentos fundamentais tiveram para o essencial com as posições principistas nos grandes momentos difíceis de viradas de luta de classe merecem e devem ser consideradas revolucionárias e nós podemos começar a tentar construir uma ação comum e um quadro de confiança dentro de cada país para irmos avançando no terreno internacional obrigado pela vossa atenção e até a próxima valeu 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 parabéns pela sua capacidade de síntese e de articulação das ideias revolucionárias é muito difícil hoje pela própria como você colocou eu acho que é uma questão central eu acho que é um dos elementos que eu aprendi do marxismo é isso a gente tem que acompanhar a evolução política das massas né há uma tendência muito grande das correntes políticas historicamente de procurar atalhos né atalhos tanto de diversas formas né foquismo eleitoralismo né achar o caudilho né e a gente eu acho que é uma das grandes conquistas que o Trotsky sempre afirmou é que a gente tem que acompanhar a evolução política das massas né mas não faz por mim por você já estava no comunismo mas necessita né isso é muito importante o que você está colocando eu queria só que você encerrasse né colocando hoje quais são as possibilidades né eu 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 tenho muito orgulho de de fazer parte da resistência porque se coloca dentro desse processo de reorganização de debate de discussão certo e da necessidade de você isso que você colocou né que não tinha de certa forma a gente quando eu tenho dúvida eu vou para os clássicos e havia muito debate muito debate muito confronto mas a gente não vê no Trotsky no Lenin mesmo nos outros camaradas que eles debatiam aquela posição de ser os donos da verdade né de apontar o dedo né você é revolucionário eu não sou quer dizer colocamos colocaram com convicção as suas propostas mas sempre esperava a história para ver quem realmente tinha razão então gostaria que você coloque hoje né como é que você vê as tendências de luta né de movimento contra esse governo que eu também caracterizo esse projeto de extrema direita e é neofascista né acho que você não aqui mas você tocou em outros debates uma coisa muito importante que é uma coisa eu sempre lembro essa é a minha perspectiva né que geralmente como se fala assim não houve golpe no Brasil né eu me lembro que eu falando com um camarada que eu gostava que eu gosto muito ele dizia mas Fred não teve tanque na rua precisa ter tanque na rua para você ter um golpe mas colocavam isso né então eu disse Fred não há um movimento neofascista no Brasil esse cara tem que se vestir que nem os galinha verde os integralistas os nazistas né não é isso né você colocou você tem as polícias militares tem os movimentos a movimentação reacionária das massas né então e outra coisa alguém eu vou dizer uma coisa com toda franqueza para você muitos companheiros nossos de luta que a gente faz frente única mas dizer assim às vezes eu me sinto não sei se isso acontece com você parece que eu não saí do governo do PT e da Dilma sabe porque tudo é culpa do PT e da Dilma tudo é culpa claro que tem uma dívida histórica mas você não vê o Bolsonaro quer dizer tem uma política ultra esquerdista e ao mesmo tempo os inimigos principais no movimento né a gente vai discutir essa questão de frente única então você não pode fazer frente única com o PT não pode chamar o PC do B não tem isso eu vi uma corrente aí que estava dizendo fez um chamado acho que inclusive a gente está dentro desse chamado vocês tem que sair do PSOL que o PSOL já faliu você tem que acompanhar o desenvolvimento político das massas então eu acho como é que você vê isso nessa necessidade você já colocou bem a gente tem que chamar certo mas hoje como é que você coloca agora nesse quadro eleitoral para encerrar né é esse quadro eleitoral porque temos uma posição uma posição que é a seguinte tudo vai se resolver em 2022 que é o pessoal mais à direita do movimento né 2022 vai chegar é o paraíso né que é aquela visão da esquerda é aquela visão da esquerda que acha que o STF está acima das classes que sabe a ordem democrática não sofreu um arranhão tudo bem e temos um setor certo que é considerável inclusive infelizmente não porque faz parte da própria luta de classe no desenvolvimento da consciência dos nossos camaradas do PSOL não tem que sair é puro sangue é o PSOL puro sangue porque os inimigos certo não pode não tem que se juntar é isso é como é quer transformar o PSOL no puxadinho do PT então como é que você vê isso né quer dizer será que será que eu estou eu só sei que eu fiz parte de uma organização que eu gosto muito de comparar mas passei 10 anos sem sectar entendeu então agora eu não sei se para compensar eu estou indo demais à direita mas eu acho que é correta a política de frente única de esquerda é correto a gente chamar os companheiros do PT do PCdoB da CUT né porque queiramos ou não tem influência de massas e eu acho uma das características não sei se você concorda comigo do fascismo é que o fascismo quer saber se o Valério Carles é da resistência ou se fulano é do PT a gente vai o objetivo do fascismo é lutar todo mundo na cadeia né não quer nem saber tudo é comunista certo então como é que você é como é que você diante dessa hoje estamos em agosto vai ter o quadro eleitoral como é que as eleições entram nesse processo de luto de classe inclusive eu vi um texto sempre lê os seus textos esse texto agora sobre também a gente não cair no cretinismo parlamentar no eleitoralismo como é que você vê primeiro qual é a posição dos revolucionários diante das eleições segundo como é que a trata de frente única ou frente esquerda se coloca nessas eleições com o objetivo de derrotar o Bolsonaro e a gente acumular forças na luta pelo socialismo e o Fábio está aqui assistindo a gente está escondidinho aí mas está assistindo Fábio José Oi Fábio vou saber que você está presente bom o Fred fez uma pergunta que exigiria uma apresentação de mais uma hora vocês vão me perdoar eu vou ser bem mais breve me desculpem já é a terceira sessão que eu tenho hoje até estava precisando beber um copinho d'água então vai ser mais conciso observe eu vejo Fred duas posições perigosas na esquerda em relação ao digamos a conjuntura há uma posição perigosa que é a aposta de que a hora da medição de forças com Bolsonaro será 2022 e que fundamentalmente nós temos que deixar que a história faça o nosso trabalho ou seja o governo Bolsonaro vai de crise em crise após esta travessia do cataclismo humanitário são muito mais do que 114 mil mortes nós estamos falando do dia 22 de agosto nós temos que considerar toda a subnotificação não são não são menos são algo provavelmente entre 150 e 200 mil mortes já não sabemos até onde poderá chegar esta tragédia antes que tenhamos condições de fazer uma vacinação massiva mas há uma posição que faz aposta de que os planos do Paulo Guedes de redução do custo de trabalho de arrocho salarial de precarização das relações de trabalho de ataques ao funcionalismo associado à defesa de privatizações que tudo isso vai conduzir a um fracasso que não vai haver investimento externo que a economia brasileira está condenada à estagnação que vai ter um retrocesso monumental do PIB este ano e no ano que vem que 2022 o Brasil está desmoronando e que vai ser um passeio derrotar eleitoralmente Bolsonaro em 2022 bom como nós sabemos a análise ela é a análise tem que ser um instrumento de caracterização para definir uma estratégia e depois desdobrar a estratégia em táticas então este tipo de análise catastrofista ele parte da seguinte premissa que não tem saída para o governo Bolsonaro e que em algum momento as massas vão se levantar e se não se levantarem em 2021 através da ação direta e não houver uma explosão social em 2022 Bolsonaro vai ser derrotado este tipo de análise é o catastrofismo objetivista é a subestimação do inimigo então primeira posição da esquerda que eu quero deixar claro digamos a minha opinião crítica todos aqueles que subestimaram Bolsonaro até hoje erraram profundamente erraram profundamente tem muita gente inclusive na esquerda revolucionária que insiste em apresentar o bolsonarismo como uma corrente de extrema direita como outra qualquer não é verdade o ultraliberalismo é uma corrente de extrema direita Guedes é um homem de extrema direita ele não representa a política neofascista o lavajatismo é uma corrente de extrema direita quando Janot se lançou para a subversão todos os sistemas de partidos quando deu o suporte para Dalanhal fazer a criminalização da direção do PT e depois a condenação e o empresionamento do Lula impedindo que o PT pudesse apresentá-lo isso é uma corrente de extrema direita o bolsonarismo é diferente o bolsonarismo é uma corrente cujo núcleo de implantação está nas polícias nas milícias nas forças armadas e nos setores mais exasperados da classe média e em contra eco em alguns setores mais elevados da classe trabalhadora uma corrente neofascista em construção podemos dizer se quisermos ser muito rigorosos protofascista mas é neofascismo é diferente o perigo é maior porque seu projeto é a subversão do regime democrático Bolsonaro chega ao poder através de eleições mas ele está disposto a desafiar os limites do poder e por isso nós temos discussões dentro do Palácio do Planalto em que o próprio Bolsonaro se pergunta se deve ou não invadir o Supremo Tribunal Federal e demitir os ministros do Supremo e fazer novas nomeações não é uma fábula está documentado foi publicado numa reportagem então toda subestimação de Bolsonaro e aposta de que o bolsonarismo está condenado à morte é objetivismo nós não sabemos qual é a dinâmica dos próximos dois anos marxismo não é profecia bom empirismo leninista é marxismo nós não sabemos se vai haver mais ou menos investimentos depende de tantos fatores nós não sabemos não porque não há causalidades me compreendam bem é porque o número de variáveis é tão grande que é um pouco como uma meteorologia nós podemos falar de probabilidades mas nós não temos segurança então isto posto eu penso que esta visão ela pode alimentar tanto numa posição super revolucionária tem super revolucionários cuja aposta é a greve geral do ano que vem derruba o Bolsonaro ou pode alimentar o catastrofismo análise a subestimação do bolsonarismo pode alimentar uma perspectiva eleitoralista mantém posições não correr riscos não provocar Bolsonaro esperamos as eleições de 2022 e o quietismo reformista prepara a saída através da construção de uma oposição eleitoral mas veja é curioso partindo de mesma análise objetivista e catastrofista há uma outra posição que eu penso também que é perigosa que é considerar que já houve derrota histórica aqueles que pensam que já houve derrota histórica como por exemplo a direção do PCdoB eles partem da premissa que as forças da classe trabalhadora toda toda acumulação de força da classe trabalhadora foi deslocada ocorreu uma reversão tão grande quando estudamos a relação social de forças é tão grande a supremacia da burguesia é tão poderoso o arco de alianças sociais e políticas em torno do bolsonarismo que nós não podemos descartar a possibilidade de que o bolsonarismo crie condições para que a burguesia brasileira volte a investir poderosamente que a queda do salário médio a recuperação da rentabilidade das empresas a enorme disponibilidade de capitais que existem no mercado financeiro mundial no momento em que se pratica um quantitative easing um relaxamento monetário que não tem precedentes que é numa escala muito maior porque não só agora no mundo mas também no Brasil o Banco Central pratica taxas negativas logo a uma expansão da base monetária logo a possibilidade de pegar empréstimos e fazer investimentos e portanto esta análise que associa a derrota histórica a um contexto internacional desfavorável favorece prognósticos de que pode haver recuperação econômica a popularidade esta oscilação que nós vimos nas últimas quatro cinco semanas em que aumentou a popularidade do governo ou fundamentalmente caiu a taxa de rejeição é uma dinâmica que tende a ser ininterrupta e que o governo Bolsonaro vai ampliar a sua base social e política de apoio em 2021 e 2022 eu penso que estas duas análises são equivocadas essas duas interpretações são equivocadas e em relação a e portanto o que eu defendo é o bom velho empirismo leninista paciência prudência vamos acompanhar os acontecimentos a medida que eles se desenvolvem nós estamos vendo uma inflexão desfavorável da conjuntura política mas é um momento da conjuntura ao mesmo tempo há resistência nós vimos a greve da Renault vimos a greve dos metroviários vimos a luta pela defesa do direito ao aborto nós estamos vendo a resistência de todos os sindicatos de professores e do movimento estudantil contra a abertura então há elementos contraditórios estamos medindo forças não é um bom critério tirar conclusões precipitadas em relação às eleições municipais eu vejo dois perigos vejo o perigo do eleitoralismo escrevi na semana passada um artigo contra o carreirismo eleitoral mas vejo também o perigo Fred das tentações anarco-sindicalistas porque a esquerda brasileira se o seu drama fundamental foi a adaptação oportunista à institucionalidade os pecados oportunistas da direção do PT e da CUT favoreceram também que surgisse uma outra esquerda que embora muito minoritária tem presença no Brasil são os super-revolucionários os super-revolucionários são anarco-sindicalistas ou seja mesmo que o vocabulário seja marxista frequentemente o vocabulário é trotskista mas os super-revolucionários eles diminuem o significado da luta política eleitoral então o seu discurso permanente é que só a luta muda a vida não as eleições também mudam a vida não é só a luta que muda a vida porque as eleições são luta também só que é luta política não é luta sindical não é luta direta mas é luta e derrotas eleitorais tem consequências dramáticas então não é não é secundário ao contrário tem importância o combate eleitoral que nós vamos fazer nos próximos meses é muito melhor a conjuntura se em boa parte das capitais pelo menos uma candidatura de esquerda chega ao segundo turno oxalá seja a do PSOL mas aonde não for a do PSOL que chegue a alguma candidatura do PT e do PC do B porque do outro lado vão estar os bolsonaristas e entre nós os bolsonaristas há uma direita burguesa agora se chama usa o termo centro-direita não é uma direita burguesa mas é um homem de direita é que Bolsonaro não é de direita Bolsonaro é o neofascista e o bolsonarismo não é extrema-direita extrema-direita exasperada desesperada ultra-radical então o combate eleitoral eu vejo ele como um combate que tem importância os revolucionários tem que caminhar contra a corrente resistindo as pressões eleitoralistas mas superando o abstencionismo apoliticista de inspiração anarco-sindicalista de quem na verdade para ser coerente com as suas análises deveria chamar ao boicote eleitoral e não faz porque evidentemente é consciente que as amplas massas mesmo que sejam somente nas últimas duas semanas vão buscar uma resposta eleitoral e vão tentar encontrar uma referência no debate político eu creio que a resistência dentro do PSOL e o campo que semente que nós estamos construindo com os camaradas da insurgência do Subverta da LSR e do coletivo carioca carmen portuguesa nós pensamos que este campo é o embrião de uma unidade revolucionária que cumpre um papel importante dentro do PSOL para que o PSOL esteja posicionado como uma força de esquerda dentro da frente única de esquerda nós não pensamos que o PSOL é um partido revolucionário como não pensávamos que o PT era um partido revolucionário se o PSOL se nós lutarmos por uma política por uma estratégia por um programa ou seja, para transformar o PSOL no partido revolucionário o PSOL se divide e a divisão do PSOL numa situação reacionária não tem nada de positivo seria uma explosão que levaria a destruição mútua e portanto nós com serenidade e com responsabilidade procuramos construir o PSOL como um polo de reorganização da esquerda anticapitalista do país obrigado Fred obrigado a todos obrigado ao Fábio que se uniu a nós agora há pouco oxalá eu tenha conseguido ser útil camarada muito obrigado um grande abraço para você e eu quero dizer uma coisa para você eu também sou palmeirense eu sou um palmeirense distraído de vez em quando dizem que eu sou um palmeirense roxo não é verdade eu sou um palmeirense distraído também gostam de brincar comigo dizendo que a minha cozinha é melhor que o meu marxismo eu também sou um cozinheiro rústico e distraído valeu Fred boa noite valeu camarada obrigado por tudo tchau tudo de bom tchau tchau